Há um mês do Mundial de Muay Thai, a atleta campograndense intensificou os treinos. Lídia está confiante, acredita ter grandes chances de voltar da Tailândia com uma medalha. O treino no Muay Thai faz sete anos e desde que eu comecei a participar de campeonatos em 2013, eu resolvi me dedicar mais ainda, então eu pego junto com o meu professor, que sempre me incentiva, ainda mais agora nesse campeonato mundial, ele sempre reserva um tempo a mais para mim, para me preparar e que eu traga bons resultados para a equipe e para o Brasil. Conhecer o berço do esporte é um sonho que Lídia alimenta desde os 12 anos de idade, quando começou a praticar Muay Thai. Aos 19, ela conquistou a chance de representar o Brasil em Bangkok, a cidade dos anjos. Mas sem patrocínio, Lídia enfrenta dificuldades financeiras para seguir viagem. Para ir a gente tem vários gastos, vão ser cerca de 6 mil reais e ninguém tem 6 mil reais guardado, né, à toa assim, né. A Lídia já está de passagens compradas, o dinheiro para isso foi emprestado e ela precisa pagar por esse empréstimo e ainda levantar recursos suficientes para as demais despesas da viagem. Estou correndo atrás de patrocínio, que é muito difícil, né, e eu também estou promovendo dois almoços junto com a equipe e eu recebi doações de alguns mercados. Toda ajuda é bem-vinda, né, então eu estou fazendo, estou abrindo para doação dos alimentos que vão ser usados no almoço e também está aberto para compra de convites do almoço e também receber qualquer ajuda de dinheiro, se alguém puder dar. O que a gente sempre fala aqui, eu e uma professora e equipe, que o pouco para cada um, somado com o pouco de cada um, acaba se transformando em muito, então faz a diferença.